O sabor a ti, não sai da minha boca o sabor a ti Que ainda me provoca e me põe Fátima, não te importas de cantar outra música? Porquê a dona Lé? Não gosta desta? Esta é do meu Tony, é favor de coto Até gosto, mas depois de ouvir dez vezes, começa a cansar um bocadinho Está bem, dona Lé, está bem, eu canto outra, do meu Tony Aquele bandido, quando fui a casa dele falar com a irmã, disse que me ligava e até agora andava Esse homem, desde o princípio, não me cheira Ai, cheira, cheira, dona Lé Olha que, olha que o perfume dele é do bom e do melhor, é dos caros Só de me lembrar até, até se me arrepiam os pelos que eu não tenho Olha, até Não é que parece que eu estou assentida Olá, minhas senhoras Como é que vai a minha fatinha? Exaurida, Carlos Fátima Calma, Fátima, calma, calma, eu posso explicar Explica-te Eu explico, então Eu estava a lançar a peito aí contigo Eu até tenho o telemóvel na mão e tudo para te ligar para irmos jantar fora Quem é que me liga? O primeiro-ministro de Angola A sério? A sério, a sério Ainda por cima, ele liga-me, estava eu na casa de banho E depois, quando eu fui desligar a chamada, com a atrapalhação toda Olha, deixa aqui o telemóvel na sanita Também já me aconteceu A minha sorte é que eu tinha uma capinha Pois eu, eu não Infelizmente, eu não O meu problema era exatamente esse Então, eu não tinha o telemóvel Eu queria mesmo falar contigo, eu não conseguia E depois estava com um monte de trabalho, não deu, é impossível Fácil, não deu Pois Sendo assim Quer dizer E eu E desculpa Percebe, não percebe? Pensava que Em Angola não havia o cargo de primeiro-ministro há uns dois anos ou três? Mas ainda há Ainda há Eles ainda têm lá o primeiro-ministro Só que é um cargo, assim, mais informal Não se faz E não se lembrou de guardar o telefone da Fátima numa agenda ou no outro telemóvel? Não Infelizmente, não Só depois, quando fui à loja e consegui recuperar o cartão Aqueles 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 é que eu consegui depois ter acesso aos contactos todos Que tinha no telemóvel Ai, mas isto é igual o que não que tu tinhas Pois Pois é Para veres Isto é tão bom, tão bom, para que é que fui a mudar? Não é? Isto é bom material Com água É que Bom Eu vou lá, Larta E nós vamos ali para o quarto? Que eu tenho uma coisa para te mostrar Ai, caramba Estou baixo 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 Desculpa, não tenho dito nada Desculpa, não tenho dito nada Ah, faz mal, amor Agora podes te redimir Mas eu digo-te uma coisa A cara de jogar-me raro Eu tipo quase vou-te abrir da cabeça ao meio Estou à sorte É que eu sou o cabalho Estás a perceber bem Eu sabia que não te ia esquecer de mim, amor Oh, calma Fátima, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Eu não posso continuar a mentir-te, Fátima Desculpa A mentir-me em que é, Carlos? Não me digas que tu és casado Tu és casado, Carlos! Eu entendo que não foi o que o mal, Fátima Eu gosto muito de ti Eu adoro-te Toca, mas é, falar antes com a olhe das farturas Começa a ferver Então Eu não sou casado Nem tenho mais ninguém Mas apesar de gostar muito de ti Fala! Eu ontem não estive a trabalhar Eu estive a jantar com uns amigos Ingleses Os do críquete? Sim, os do críquete Por acaso até foi com eles que aprendi a jogar Quando estive a estudar em Oxford Ai, Carlos Tu és tão fino que eu Eu, às vezes, nem sei É Eu sou assim O que é que se há de fazer? Mas olha Não fiques preocupado Que eu não me vou zangar contigo Está bem E Ainda por cima contaste-me tudo o que aconteceu Tu não precisas ter medo de me dizer a verdade Nunca o viste? Eu nem sou nada daquelas raparigas De andar sempre coladas aos namorados A mandar mensagens e chamadas e coisas E onde é que andas e com quem estás e Eu sou Eu sou outro nível de material Percebes? Então não percebo É loucura, é entregue, é paixão